Olá Rita! Olá Isabel! Olá! Bem, vamos jogar chão e lava. Vamos ver quem aguenta mais tempo sem morrer. E os níveis? Deixa eu ver os níveis. O André está no nível 17 e tem 137 pontos. 35 pontos. Mano, eu não sei... É aqui que tem 49 pontos de nível 9 e eu deixo para o mapa. O mapa é... ui... Eu tenho 27 pontos de nível 9. Eu vou subir pessoal, que o tempo está a contar, falam 12 minutos. Ah, eu não sei para onde é que eu fiz 12 minutos não, é 2 minutos. Eu não sei o que é que aconteceu, mas eu estava segurada onde o Nude tinha paraquedas e depois caí. Eu estou a subir perto e apanhar o diamante, mas não cheguei a apanhar o diamante. Eu estou sempre caída por caída da escada, eu vou morrer! Oh Rita, eu vou morrer! Mãe, lembre-se das regras. Mãe pessoal, eu estou aqui do ponto. A Rita já se viu? Eu ainda não vejo, mas eu estou aqui atrás, olha para mim. Já te vi Isabel. Agora falta a Rita, onde ela anda? Pois é, onde é que a Rita está? Está ali em cima, está ali. Rita, anda para instalar, rápido! Eu não vejo, onde é que ela está? Está lá perto da casa? Ah, já vi onde é que ela está? Deixa eu cá, deixa eu ficar lá. Ai ai! Ui! Vamos morrer todos! Eu é que não! Eu acho que ninguém não morreu! Boa! Boa! Agora consigo comprar um pet! Calma! 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 Isso aqui é uma montanha! Esta aqui é meio difícil porque o cois é grande e eu não consigo ficar como claro! Como é que sabemos isto? Com as costas. Com as costas? Eu já supi! Ah, eu também já. Hoje foi fácil! Até! Eu acho que é fácil demais para moigano! Também eu! Eu quero a calma, ué! Para vocês verem, a Rita e o André estão no telemóvel, eu estou no computador, porque isso para mim é um bocadinho mais difícil. Pelo menos para mim o computador é mais difícil. Eu acho que vai que ir para o maré o braço, não tenho certeza. Estou na cabeça. Você está no braço? Pois, sei lá. Está, mas está a mostrar a coisa. Estou a escorregar. Estou a escorregar. Estou a escorregar. Porque acho que já tem um... Não, foi um bug. Eu já vi hoje e não há nada que vou. Eu posso ter robux, mas não há nada que vou. Olha aí, não me empurras, oh! Empurras, porque toda a gente empurra. Quanto dinheiro eu tenho? Falta um minuto. Como é que tem o dinheiro? Os pontos? Sim, quanto pontos eu tenho? Ninguém não morreu. Hum, vou conseguir comprar um pet. Devo comprar um pet. Onde é que vocês estão, viados? Bia, não posso dizer isso. Onde é que vocês estão? Estou aqui atrás, Isabel. Olá. Ora, foi neste rapaz que eu caí em cima. O paraquedas? Sim. Ok, temos de ir para o prédio. É impossível. É impossível. Porquê? Eu nunca consigo chegar lá pelo Pimor. Não, isso foi nos desastres naturais. Lembras? Mas nunca consigo. Isto é mais mentira. As escadas são diferentes. Qual cabe? As escadas são à frente, depois é atrás. À frente, atrás. Última sorte. Tipo paraquedas. Pois é. Eu vou ver isto. E a Loba já está a vir. Temos de subir até a última idade. Lembre-se. Pois é. E esta vossa demanda para isto. É impossível. Eu consigo comprar paraquedas. Consegue ver quantos? Quantos robux? Bastante. Ai, eu ri aqui. Ai, miúda. Estou num bug. Apanhei um diamante pessoal. Primeira vez que eu apanho um diamante agora existe. Eu vou morrer. Não, eu não consigo comprar a asa delta. Mas eu conseguia comprar isto. E se eu não tivesse comprado a asa delta. Olha, a Rita já está aqui. Não consigo não. Seguro ao topo. É bem raro. Eu fui os primeiros chegar. Eu acho que isto foi uma armadilha. Acho que há uma entrada lá em baixo. Um morreu. Quem é que morreu? Não sei. Já tinha pouca vida. Se calhar cada um ajudou muito. Olha aqui. Eu não sei porque, mas isto tem as línguas. Será que é porque? Para ficar mais difícil, não é? Não, é para ficarmos mais rápidos. Esta bola para quê? É alcançada? Também não sei. É um mistério. É para isto. Ui. Eu não sei porque é que é isto. Eu também não. Eu estou em cima de alguém. Espera aí. Isto é boé branco. Jesus. Eu vou para casa. Isto é a luz é de vida. Qual casa? Não vês de casa? Isto é o quê? Alguém me explica o que é que está aqui a passar? Não sei. Como... Ai ai. Eu vou morrer. Não. Não. Eu não consigo controlar meu boneco. Eu gosto que é a minha morte. Não sei. A Rita vai morrer. Eu também vou morrer. Eu 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 vou morrer. Mãe. Eu morri. Eu disse que ia morrer. Em 5 minutos tu morrestes? Não. Não. Eu ainda aguento mais. Estou único. Estou em pé. Não. É porque é o dono do canal. Obviamente que era o link. Esperai. Acho que eu vou morrer. Acho que eu vou morrer também. Ahahahah. Estão me emburridos. Mas acho que eu não vou morrer. Não. Não vou morrer não. 2, 1, 0. 0. Ok. Eu consegui ver. Só que uma menina. Olha. Só há mais 3 pessoas. Sou eu e mais 2 pessoas. Vou dar para quem é que aguenta mais. Bia, abre o chato. Para mim é uma coisa que acontece quando eu abro o chato. Eu não sei quem tem uma menina. Deu aqui um bug. Tem que voltar a entrar. Pronto. Já vou para entrar. Pronto. Hum. O que é que se faz? Esperai. Onde é que temos que subir ali? Eu subi aqui. Mas acho que isto vai. Eu vou para a pedra. Eu quero ir para a laranja. Alguém me dá aqui um beijo. Eu vou para a pedra. Porque a pedra aguenta há mais tempo. Acho que eu. Eu tenho que ir para a castanha. Eu estou no laranja. Acho que eu vou me arrepender. Acho que eu vou morrer. Uh. Onde é que tu estás André? Tu da pedra. Acho que eu vou morrer pessoas. Sim. Ah eu disse. André. Olha. Caso a arte caia posso ir para a laranja. Caso a laranja caia posso ir para a... Oh não. Oh não. André vai morrer. André vai morrer. André vai morrer. Ah eu também vou morrer. André sobe na casa. Ah. A Rita é a única que faz sobreviver. Era a casa que devíamos ter ido. Morri. Eu morri. Eu ainda estou viva. Morri no último segundo. Estão viva. 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 A montanha para mim pode ser uma montanha... É aqui! Em baixo! Eu fui para baixo por parar na China! Onde é que tu estás? Porquê que passaste uma música que não vai para ser escrita então? Nós sabemos que onde estamos, uma histérica! Dima! Dima! Eu quero Dima! Eu quero Dima! Não me importo qual lado! Eu quero Dima! André, tu queres ir com o lado? Vais para qual lado? Eu quero ir ao partido! Eu caí na lava! Caí na lava! Eu não reparei que tinha ali o teu buraco. Eu estou com muita pouca vida. Porquê que tu queres estar aqui? Estás no outro? Estou a passear porque o tempo está a acabar. O que é que tem? Já percebi. Ai não! Ai não! Eu estou no lado errado! Estás no outro? Ah, ok. Mas aqui não consigo ver. Ah, eles o acordam! Aquele gajo que estava em cima de nós! Quem morreu? Quem morreu? Como vão conseguir? Não é igual! Rita, por favor, fala abaixo! Assim não tem piada! As pessoas que querem ver os vídeos vão ouvir para vocês gritar! Agora a culpa não é nossa! Nós mexemos estéricas! Quantos, quantos eu tenho? Já vou lá ver! O meu era 49 de última vez! E eu? Tu é ponto, ok? Tu tens 186! Eu vou subir o barril! Pessoal, vou subir o barril! Eu fiquei logo em cima! Eu caí em cima do... Do coisa! Eu juro que eu caí em cima do coisa! Pessoal, eu estou aqui! Onde é que vocês estão? Ai, esta menina está de cabeça para baixo! Olha, eu caí em cima daqui! Isabel! Isabel e Rita! Acho que eu vou deitar-nos aqui! Se isto vai a baixo... É! Eu sei que isto não cai! Eu já fui aqui e não caiu! Isto não cai! Até um dia! Acho eu! Acho que ainda Rita é bem fofa! Porque ela comprou com Roblox! Mas foi por acidente! Eu não queria comprar esta camisa! Não! É bem fofa! Mas eu já tenho... Com esta... Esta é a minha corte de calça! A sério! Estamos a gravar! Não estamos a discutir por causa de roupa, meninas! Nós temos de mostrar a roupa! A minha roupa era aquela de mais simples! Não se comporta com o favor! Oh! Que eu caí! Eu disse! Eu disse! Mas é que eu também caí, amigo! Então, todos lá para cima! Ah! Dois! Três! Um! Morri! Eu não morri! Eu também não! Eu andei saltando! Oh André! Tudo bem? Oh Mano! Olha a minha cabeça! Oh Mano! Oh Mano! Oh Mano! Tanto assim que não posso faltar a minha cabeça! Estou meio que o tempo! Temos aqui duas gêmeas! Já repararam! Quatro gêmeas iguais! Duas gêmeas! A minha é diferente! A minha tem o cabelo... Ah! Agora falta um nome! Eu vou subir o Torre Eiffel! Como é que soube isto? Isso mesmo! Estou quens! Meu Deus! Pois parece! São mais quens! Tem uma escada aqui no outro lado! Estás? Estás? Miúda! São quens! Cheguei primeiro! Eu também cheguei? Não! Eu estava ali... Onde é que vocês estão? Mas tem uma escada aqui embaixo então! Eu cheguei primeiro! Onde é que vocês estão? Parece que está miúda! Histérica! Olá! Vocês estão onde? Eu acho que vamos todos morrer agora! Aqui! Está a desvarecer-se! Olá! Eu tenho uma tatuagem nas costas! Eu fiz uma tatuagem! A mãe não sabe! Ah! Eu sei! Vou fazer caixinhas à tua mãe! Eu tenho uma tatuagem nas costas! A minha roupa é mais fofinha que há no planeta! Terra! Fazer-se que tu é smart! Planeta Terra! A vida! O que são estas? Rita! Rita! Tira este som que estou a gravar Rita! Não te esqueças! É por isso que às vezes não gosto de gravar convosco! É que eu sou uma Rita! Aqui em nove minutos vou desligar o vídeo pessoal! Não! São quase... Rita! Não sou eu! É a viúda com o trombone! Então tira o som! Como eu fiz! É fácil! É? Mas eu morri! Eu nasci dentro da casa! Eu também! Só depois saiu! Só depois saiu! Eu estou dentro de casa! Vou já subir o prédio! Oi! Também me estou atrás! Mas não tem saída! Ah pois! É entrar no beco! Ai menino! Ah está aqui! Da! Da o que? Ai! Não saiu no voo! Tem que soar mais que as cães! Pois são! Vem lá para uma cães! Sobem logo! Opa! Sobem logo! Eu não consigo subir! Ok! Estamos presos aqui pessoal! Eu estou preso lá em cima! Isto é o sótão! É o sótão! É o sótão pessoal! É que vamos para dentro do sótão! Fora do sótão pessoal! Mas não está tudo a morrer! Este está da bug! Como é que este está da bug? Como é que este está da bug? Eu vou subir! Eu vou subir! Eu vou subir! Eu vou subir! Vou subir! Ai! Já fui! Eu não morri! Eu também não! Fomos poucos os vivimentos! Olha! Estamos prontos! Estamos prontos! A Rita está com aquela cara! Morreu! A Rita! A Rita Ima morreu! Está com aquela cara! Está com aquela cara! Espera aí! O que é que vamos ter então? Estou linda! Estou linda! Estou linda! Estou linda!